Então tá, Kennedy, feito aí o seu comentário, devolvo a bola para você. Toledo, é o seguinte, o Fernando Haddad está num momento ali que está tentando aprovar vários projetos ali no Congresso Nacional para aumentar a receita, está num debate interno sobre a meta fiscal do ano que vem, a meta oficial é meta zero. O Lindbergh Farias, o PT, já está com uma proposta para deixar em 0,75, o pessoal queria fazer um acordo de meio ponto percentual do PIB, ou seja, não faltam problemas para o Haddad. Aí veio essa onda de calor aí. Como é que essa onda de calor aí, a pergunta para você, como a onda de calor ajudou o Haddad? Onde é que a gente acha uma ajuda para o Haddad com esse tempo, Zé? Olha, Kennedy, eu fiz uma sacanagem na pergunta só para chamar atenção, mas eu vou explicar no final qual foi a ajuda dessa onda de calor para o Haddad. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, os títulos chamados títulos sustentáveis que foram lançados pelo Brasil essa semana venderam mais que ar-condicionado no meio dessa onda de calor. Uma coisa impressionante aí, foram 2 bilhões de dólares que o Brasil conseguiu vender no mercado internacional em pouquíssimo tempo, antes até que um negacionista pudesse aprender a falar aquecimento global. E a demanda foi tanta que no livro de registro lá dos interessados em comprar, chegou a 6 bilhões, ou seja, se o governo tivesse lançado triplo, teria provavelmente vendido tudo. Teria vendido, mano. Agora, não são títulos quaisquer. Esses títulos têm que ser aplicado, o dinheiro que foi captado aí, pelo menos metade, tem que ser aplicado em projetos ambientais. Então, moral da história é que entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões, o governo vai ter que gastar em monitoramento de emissão de gases do efeito estufa, geração de energia renovável, restauração de ecossistemas e coisas do tipo. Então, na prática, além de sair aí relativamente barato e saiu, é um dinheiro que precisa ser bem gasto. Agora, por que barato? A taxa de juros oferecida pelo Brasil para esses títulos foi de 6,5% ao ano. 6,5% ao ano é pouco, porque isso daí dá uma... Se você comparar o quanto o governo americano paga, que é, digamos assim, o benchmark do mercado, aquilo que é a base, aquilo que o governo americano conseguiu enfiar nos investidores, dá uma diferença de 182 pontos base, que é um spread, essa diferença tem esse nome técnico de spread, de país com grau de investimento, tipo o México. A propriedade chamou a atenção disso na coletiva, que é uma coisa que o Brasil não tem desde 2016, está brigando para recuperar e com dificuldades. Então, a pergunta é, por que o mercado, então, comprou esses títulos a uma taxa de juros mais baixa do que o status do Brasil, junto às agências de classificação de risco, demandariam? E daí tem três motivos principais. O principal deles é que esses investidores institucionais, que boa parte deles comprou esses títulos sustentáveis do Brasil, eles são obrigados a alocar uma parte dos seus ativos nesses títulos que sejam usados para combater mudança climática, por exemplo. Então, tem uma demanda reprimida do mercado internacional por esse tipo de título. O segundo motivo é que o Brasil talvez seja o país mais bem colocado no mundo para atender essa demanda. Porque, claro, que você vender um título que vai ser usado para preservar a Amazônia, restaurar a Amazônia, ou para gerar energia limpa ou renovável, tem muito mais apelo. Então, o Brasil também está numa posição favorável para oferecer esse tipo de título. E o terceiro motivo é que o governo brasileiro conseguiu encaminhar reformas conjunturais, estruturais, estruturais, não conjunturais, que, de alguma maneira, estão ajudando a restaurar a credibilidade do governo brasileiro. Então, é o conjunto das coisas, mas, obviamente, que só saiu por esse preço, com essa voracidade toda dos investidores, porque são títulos sustentáveis cujo dinheiro vai precisar ser usado em projetos ambientais. E a questão da taxa também de 6,5% ao ano, para o mercado internacional é uma taxa boa, quando a gente vê os juros que são praticados na Europa e em outros países também. Ou seja, acaba também sendo um bom negócio para o cara. Ele tem até coisa para alocar. Está longe de ser um bom negócio financeiramente. É que, teoricamente, o Brasil teria que pagar uma taxa mais alta do que isso. Teria que pagar uns 8%, 8,5%, que estaria mais de acordo com a nota de risco que o Brasil tem. Conseguiu pagar mais barato, vir a pagar mais barato, porque os juros só vão ser pagos no futuro, por causa do tipo de título. Agora, a pergunta, então, voltando à pergunta original, e a onda de calor tem a ver com esse sucesso na venda dos títulos sustentáveis? A explosão dos termômetros no Brasil provavelmente não teve influência absolutamente nenhuma. Agora, a pressão para os investidores comprarem esse tipo de título vem da onda de calor no Hemisfério Norte, que transformou o ano de 2023 no ano mais quente da história, o ano mais quente já registrado, provavelmente dos últimos 125 mil anos. Isso é que faz essa onda de calor, que a gente está pegando o restinho aqui agora, é que fez os investidores suarem e que acabaram virando um refresco para quem soube aproveitar a oportunidade. Aí o Haddad e o Ministério da Fazenda mostraram que estão atentos para esse mercado e souberam explorar a chance de enfiar esses títulos nesse momento. Acho que deram... Trabalharam direito. É interessante ver o governo brasileiro com essa... porque não precisava atenção só na faria ali, precisava atenção em Wall Street, na verdade. E a equipe do Haddad é boa, eles estão fazendo um bom trabalho, eles estão tendo a paciência de dialogar com o Congresso, dialogar com o mercado, torear o Lula e a ala do governo que quer gastar mais e fazer mais investimentos. É natural isso aí em governo. Tem que reconhecer que foi uma medida importante que é um gol, não é, Zé? Porque, enfim, a gente... Foi um... Na verdade, imagina, porque isso abre uma possibilidade de você financiar projetos que são projetos muito bons, muito importantes, na verdade, sem precisar depender de negociações no Congresso, nesse caso. Porque o dinheiro já vem carimbado e tem que ser aplicado exatamente. E tem fiscalização externa, porque é uma coisa feita em parceria com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quer dizer, não é um negócio que... fica na mão do Arthur Lira decidir onde é que o dinheiro vai parar, entendeu? Boa. Ó, Zé, a enquete está lá no ar. Quem respondeu melhor? Por que Lula subiu o tom contra o Israel? Minha resposta fica o Lula sobe o tom contra o Israel porque eu não consegui parar, Netanyahu, do público, porque a violência de Israel só aumenta e pode ter feito brasileiros reféns. A enquete está lá. Vote, Zé. A sua síntese, então, como é que nós vamos ficar com ela aqui? Como a onda de calor... A minha síntese é a seguinte, Kennedy. Onda de calor global é refresco para a Haddad. Boa, Zé. Nada a ver com a venda de... Aliás, para a Haddad é até um problema esse calor aqui no Brasil porque aumenta o consumo de energia elétrica, bateu o recorde esses dias. Pode ter impacto sobre a inflação. O Hélio, o aumento está preocupado. O Brasil vai pagar mais imposto e tal. Enfim, isso aí não tem nada a ver com o imposto, não. Até, na verdade, está atraindo mais recursos. A briga para o imposto é outro. Não, na verdade, é o seguinte. A gente está lançando o título que vai pagar uma taxa de juros mais baixa do que talvez pagasse até aqui. É um dinheiro barato esse. Aqui você tem o título do Tesouro com inflação, mas é uma taxa de juros, uma taxa real acima da inflação, que é um investimento muito bom. Por isso que são tão procurados os títulos do Tesouro direto. Olha o papito aqui. Hoje o dólar está a 4,85. A intenção é aumentar as nossas reservas cambiais para derrubar o dólar futuro. Holanda Black, ponto para o Haddad. Tereza de Souza. Haddad desponta como forte candidato para a sucessão do Lula. É, Tereza, ele é o candidato mais forte, mas tem que combinar com os russos, combinar com o Lula, porque se o Lula tiver saúde, eu acho que ele vai querer, ele vai colocar o boné nessa cadeira. É aquilo que a gente comentou a semana passada, não há na história o precedente de um ministro da Fazenda que tenha conseguido ficar oito anos no cargo em colume e ser eleito presidente depois. Pois é, não rolou. Mas vamos lá.